Eu, na presença de Deus e da Igreja, te recebo com minha esposa, te recebo com a minha esposa, na alegria e na natureza, até que a morte nos prepara. Votos de compromisso para firmar uma aliança eterna. Vida nova para esses casais que disseram sim no casamento coletivo da Assembleia de Deus. Aproximadamente 300 casais, rodeados de familiares e amigos, lotaram o Templo Central em Belém para celebrar o amor. Hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida. Mais que um presente, a Sociedade Bíblica do Brasil doou uma Bíblia para cada casal. A Palavra de Deus realmente vai ser um suporte para esta união, para este matrimônio, para que realmente eles consigam superar os intempéries da vida. A cerimônia faz parte da programação dos 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil, que mais uma vez fez questão de enfatizar a importância da instituição chamada família. Obrigado a todos pelo apoio e dizer que a igreja continua realizando esse trabalho todos os anos, sempre preparando as famílias para este momento maravilhoso. Eu te declaro o marido e a minha mulher.